Só depois do carnaval Na maior cara de pau Você vem me procurar Vem dizendo me perdoa Que tá tudo numa boa Que seu grande amor sou eu Tanta falta sentir E você por aí Sorrindo à toa Fantasiado me vi Palhaço que não sorri E nem perdoa Carnaval É a palavra que eu não quero escutar Quando lembro só me dá vontade de chorar Quatro dias, quatro noites te esperei aqui Carnaval Alegria Fantasias pra quê Se eu não tive O melhor pra mim Que é você Não quero mais me ver sofrer Em outro carnaval Tanta falta sentir Tanta falta sentir E você por aí Sorrindo à toa Fantasiado me vi Palhaço que não sorri E nem perdoar E nem perdoar Carnaval É a palavra que eu não quero escutar Quando lembro Quando lembro só me dá vontade de chorar Quatro dias Quatro dias, quatro noites te esperei aqui Carnaval Carnaval Alegria Alegria Fantasias Pra quê Se eu não tive O melhor pra mim Que é você Não quero mais me ver sofrer Em outro carnaval Obrigado, gente Obrigado